E aí, manos? Beleza? Bom, hoje eu estou aqui... Ai, mano, que maravilha, mano, não tô acreditando. Manos, hoje eu tô aqui pra trazer um videozinho pra vocês sobre o Split... Hoje eu tô aqui pra trazer um videozinho pra vocês do Space Flight Simulator. Esse jogo foi lançado hoje e eu já jogava esse jogo no celular, é verdade, eu gosto de jogo de foguete pra caramba. Nunca trouxe uma gameplay assim pra vocês de um jogo de foguete porque... não sei. Mas, manos, olha só, foi lançado hoje, dia 18 de fevereiro de 2022, o Space Flight Simulator pra PC, mano. Eu nem tô acreditando, eu sempre curti jogar Space Flight Simulator. Eu tinha ele no celular, jogava pra caramba e como ele saiu pro PC, né, eu tive que trazer uma gameplayzinha pra vocês, manos. Mano, jogar no PC deve ser totalmente diferente do que jogar no celular, eu acredito. Como a gente pode ver aqui nas imagens, ó, parece bem o jeito do celular mesmo. Eu ainda não abri ele. Porém, ele tem algumas... como é que eu posso dizer? Umas coisas a mais que pode ajudar, eu acho. Ainda tem que aprender a jogar esse jogo. Mas é isso, rapaziada, vamos lá pra gameplayz e simbora. Vamos abrir ele, véi. Ah, eu não tô acreditando que saiu esse jogo pra PC, mano. Eu não vou ficar doido aqui ainda. Time playing. Yes, yes. Oh, yes, man. Vamos baixar um pouquinho? Calma aí, musiquinha, calma... Música, por favor. Aqui, tá bom. Vamos deixar os frames limitados pra ver quanto que chega, né? Ok, antes da gente começar a gameplayzinha aqui, eu vou explicar mais ou menos o que é o jogo do Space Flight Simulator. Bom, esse jogo aqui, você basicamente simula um foguete e você pode meio que criar missões. Você pode criar missões para a Lua, missões para a Marte, missões para a Júpiter. Você pode criar vários tipos de missões diferentes. Você pode criar, entendeu? Então, você pode basicamente tirar a sua criatividade para você conseguir montar um foguete da hora e ir para o lugar que você quiser, tá ligado? Levando o que você quiser. Esse que é o da hora, mano. E, véi, nossa, eu tô muito ansioso para jogar, véi. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, vamos dar play nessa bagaça. Basicamente, para quem nunca jogou, eu vou ensinar mais ou menos vocês como entrar no jogo. Primeiro, deixa eu ver se não tem... Acho que não tem como colocar em português, né? Acho que não tem como. Ok, acho que não vai ter como colocar em português. Esse jogo deve ser só a versão em inglês mesmo. Mas bora lá, véi. Não é tão difícil, não. Então, ó, você apertou no play e depois é você aqui, ó, create new world. Que você vai criar o seu novo mundo. O primeiro mundo? Mano, vamos criar o mundo de Sunday. O mundo de Sunday, rapaziada. Bora lá. Solar System default. Isso mesmo, Solar System default. Dificuldade. Ah, véi. Não sei como que eu vou começar não, hein? Rapaziada. Vamos começar no normal, porque a gente precisa aprender a jogar isso aqui, né? E vamos colocar modo clássico também, né? Let's play... Ok. Aí depois que vocês criarem o seu mundo, vai ficar basicamente aqui, ó. O mundo de Sunday já tá criado, beleza? Depois vocês podem deletar, podem renomear, podem fazer o que vocês quiserem. Mas vamos dar play. Bom. E aqui... Olha a música. E basicamente aqui é onde a gente pode criar o nosso foguete. E olha o tamanho disso aqui, véi. Isso aqui é muito grande, né? Pode criar um foguete gigante aqui. Vocês acham que isso aqui é pequenininho? Vocês vão ver ainda. Vamos lá. Essas aqui são as partes que a gente tem. O básico. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o paraquedas. Isso aqui é onde vai os astronautas. Isso aqui, se não me engano, é pra... É pra queda. Pra quando você tá caindo, essa parte pegar fogo e não dá... E não dá problema na sua aeronave... Na sua aeronave. No seu foguete. Isso aqui é a parte que divide... É a parte que faz a divisão das etapas, né? Por exemplo, tem essa etapa aqui... Vamos supor aqui, rapaziada. Olha lá. Vamos supor que tem essa etapa aqui primeiro. Essa aqui é a que vai levar o foguete lá pra cima. Obviamente o foguete nunca vai ser desse tamanho. Vai ser um pouco maior, né? Vamos lá. Vai ser basicamente aqui o foguete. Vamos supor. E aqui é a segunda etapa. Vamos supor que essa aqui é só pra você conseguir chegar até a parte antes da atmosfera zero. Antes de não ter mais atmosfera. Essa parte vai chegar até lá. Quando vocês clicarem aqui, essa parte vai soltar. E essa aqui você vai ativar pra continuar o seu percurso, entendeu? Então basicamente é pra isso que serve essa pecinha aqui. Eu não vou explicar muito sobre o jogo, né? Porque se vocês quiserem eu faço um tutorial, beleza? Mas vamos lá, rapaziada. Eu vou criar um foguetezinho aqui da hora. Bom, de primeira missão eu vou querer só pegar uma órbita na Terra mesmo pra ver como é que é pra pegar a órbita. E pelo que eu jogava no celular eu nem usava 12, eu usava 10. Porque aqui é esse 6 wide, 8 wide, 10 wide, 12 wide. Esses números aqui basicamente vai aumentando o tamanho do seu foguete. Eu vou pegar um de 12 pra você ver, ó. É bem maior, entendeu? Vou criar um foguete mais básico só pra chegar na órbita da Terra mesmo. Vamos lá. E eu já vou lançar pra segunda. Essa parte aqui vai ser o básico. A gente vai usar essa aqui, que é um pouquinho forte. Isso aqui vai ajudar bastante. Eu vou colocar aqui, encostando aqui mesmo. Bom, esse aqui é o nosso foguete do Corinthians, beleza? Essa ideia. Vamos dar um save que eu quero salvar. Pronto, já era. Tá bom. Vamos ver se vai dar certo, rapaziada. Launch. Tá pegando a 144 FPS travada aqui, 145. Ué, eu coloquei limitado, hein? Como vocês viram, quando o foguete, ele se colocou aqui, como tem a gravidade e tudo, esse negocinho, ele meio que deu uma quedinha. Porque ele tá solto. Isso aqui não tá preso. Eu não sei como prende isso aqui. Ainda não aprendi. Bom, mas isso aqui não é agora, né? A gente tem que clicar aqui. Ignite 1. A gente tem que... Onde que eu vou aumentar a porcentagem? Onde que eu vou aumentar a porcentagem dele? Mas é, eu tô perdido. Ah, será que é... Ah... O Ctrl a gente diminui. O Shift a gente aumenta. E o espaço? Bora lá, rapaziada. Nosso primeiro foguete, hein, manos? Como é que eu faço pra ver o mapa? Aqui. Olha o mapa. Ah, que top. Temos até Júpiter. Vamos voltar? A gente controla aqui, né? E... Vira pra direita. E o Q vira pra esquerda. Entendi. Olha só. A gente já tá indo bem alto. Tamo pegando uma velocidade maneira aqui. 5km. Ok. Bora lá, mais um pouco. Mais um pouco, mais um pouco. Isso. Tô com 20% já de... De tanque. Parou? Ok, mano. Sobrou 15% de tanque. E essa velocidade que eu tô já atinge... Já vai atingir essa área aqui. Então quando eu chegar aqui, eu basicamente vou tirar isso aqui. Vou só dar uma voltadinha nela aqui, ó. Isso. Rodou a nave. Aí eu vou tirar isso aqui. Quando eu chegar ali, eu vou tirar essa parte. E quando ele chegar nessa parte aqui... Ó, acho que eu já posso tirar. Porque ele já saiu da atmosfera. Então, eu vou remover essa parte. Como que é? Remover? Ai, clica. Ai. Não acredito. Isso, clicou. Droga. Fiz merda. Eu não consegui tirar o bagulho. Beleza. Essa parte aqui, beleza. Já é inútil. Eu tô tentando tirar isso aqui. Como é que tira isso? Eu preciso... Eu preciso ver como é que tira isso. Como é que tira isso, rapaziada? Nascou. Não, não é aqui. Complicou. Porque eu já tá... Ó, eu já passei já do meu coisa. Ai, velho. Complicou. Já entendi o que aconteceu. Agora eu vou sofrer uma queda. Fica olhando só. Eu vou sofrer uma queda. Porque eu não vou conseguir tirar isso aqui. Eu tô meio que não tendo mais o controle disso. Olha só. Que legal. Como que é a queda. Vocês vão ver como que é a queda. Que da hora. Olha só essa queda. Eu vou só distanciar um pouquinho. Porque tá caindo muito rápido. Tá caindo a... 700... Tá diminuindo. Meu foguete explodiu. Ok. Vamos voltar aqui. Porque a gente fez cagada, basicamente. Preciso ver o que eu fiz de errado aqui. Com essa parte. Porque essa parte meio que... Será que eu tenho que colocar mais uma? Eu coloquei mais uma pequenininha, velho. Mas vamos testar. Vamos testar. Vamos ver se vai tirar. Ah... Foi só um teste, tá? Foi só um teste. Ai, velho. Eu tenho que ligar o ventilador, mano. Nossa. Vamos desligar essa musiquinha também? Não. Vamos desligar a musiquinha não. Eu gosto da música. A gente não tinha feito a contagem regressiva. Então vamos lá. Lançar. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Lançar. Ah, o M que vê o mapa, então. Entendi. Ok, basicamente a gente tem que chegar aqui em cima. Quando a gente chegar aqui em cima, aqui já é a zona que não tem mais gravidade. Parou. 15% de tanque. Ok. 15% de tanque, beleza. Agora, sim, eu tenho que esperar mais um pouquinho pra mim soltar essa parte cinza aqui. Pra gente ver a parte da frente do foguete. Isso aqui é basicamente um protetor, pra quem não sabe. Tem que virar mais um pouquinho. Deixa ele sair. Na hora que sair. Aqui basicamente já tem a gravidade, né? Mas aqui é pra gente ter certeza. Beleza. Agora a gente tira. Ae, agora sim. Agora sim. Agora sim. Olha que da hora. Efeito, meu. Uou, incrível. Incrível. Vamos lá. Como esse foguete aqui já tá cheio, eu não preciso fazer uma passagem de combustível. Então. Cês tão entendendo, rapaziada? O negócio é muito da hora. Vamos já deixar ligada. Mas não vou ativar agora. Pra gente pegar a órbita da terra. Quando eu ficar aqui, mais ou menos, quando eu chegar aqui, eu ativo o meu foguete. Eu vou ativar. Bom, agora que eu ativei o meu foguete, o que ele vai fazer basicamente? Ele vai agora pegar impulso pra pegar a órbita. Olha só. Essa parte aqui crescendo, ó. Devia ter pegado um pouquinho antes, né? Vou inclinar ele um pouquinho. Vou dar uma inclinadinha nele. Pra mim conseguir pegar um pouquinho mais de estabilidade. Aqui eu posso desinclinar já. Acho que o combustível vai dar de boa. Pegamos. Já desliguei. Já desliguei já a minha... Como é o nome? Eu esqueço. Bom, já desliguei essa... Igneção? Já desliguei a igneção, né? Basicamente. A gente conseguiu uma órbita perfeita, rapaziada. Olha só. Vamos tirar o zoom. A gente tá orbitando a Terra agora, né? Porque, olha só. Pô. Onde... Onde mostra pra gente é aqui, ó. Essa linha aqui é aonde o foguete vai ir, tá vendo? A gente pegou uma órbita muito boa, véi. E se a gente quisesse ir pra Lua... Ah, não. Eu não vou mostrar pra vocês como vai ir pra Lua, não. Porque a gente vai fazer mais um vídeo indo pra Lua, beleza? Mas... Bom, ó. Eu vou mostrar pra vocês mais um negocinho que tem interessante aqui, ó. Eu consigo mudar o tempo. Eu consigo acelerar o tempo pra caramba. Olha só. Vou voltar pro foguete pra vocês verem, ó. Ó. Aqui eu tô com o tempo acelerado, ó. Tá vendo que ele tá dando a órbita bem rapidão? Ó. A gente já tá aqui embaixo. Você vê? Então eu posso, basicamente, andar no tempo que eu quiser. Eu posso sempre acelerar o tempo. Isso é muito bom, véi. Bom, a gente voltou aqui... Ah, não. A gente estava mais ou menos aqui, se não me engano. A gente voltou aqui pra trás e eu vou tentar pousar agora de novo. Vamos ver como é que vai ser pousar. Eu tô virando aqui, ó, o foguete. A gente, pra pousar, obviamente, tem que ter a força contrária, né? Nossa, esse foguete tá da hora, hein, véi. Ai. Que merda. Bom, vamos lá, rapaziada. Vamos tentar fazer uma pousagem. Tirei o zoom, ó. Vocês vão ver que ele tá pegando cada vez menos velocidade, ó. Aqui também. Ok. Eu vou diminuir um pouquinho. Aumentar um pouquinho, tá bom, vai. Porque ainda vou precisar de combustível pra chegar, né? Agora eu aumento tudo, porque chegou aqui na zona... Na zona do pico mais alto. Ok, ok. Isso aí, isso aí. Vamos lá, filhão. Ok. Agora, basicamente, meu foguete vai começar a voltar. Ele vai começar a cair aqui, ó. Então, eu tenho que ficar esperto pra mim não lascar com meu foguete também, né? E eu só tenho 14% de combustível. Então, eu tenho que dar um jeito dele descer. Ele vai descer mais ou menos assim. Não pegar muito fogo, porque é quem começa a pegar fogo, né? Nessas horas. E eu não tenho nenhuma proteção. Esqueci. Esqueci da proteção, rapaziada. Eu vou diminuir bastante. Quando começar a pegar fogo, eu ativo. Até a música parou, ó. Momento de tensão. Hora da pausagem. Ó. Começou aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Começou a aumentar a temperatura. Ó. Vou dar uma ajuda. Aí, preciso de mais... Mais um pouquinho. Ai, tá acabando a minha coisa. Hum, rapaziada. Acho que não vai dar certo, não. Ai, véi. Descendo. Tá descendo. Tá descendo. Tá ficando muito quente. Tá ficando muito quente. Não pode esquentar. Não pode esquentar muito. 4% de combustível. Ai, meu Deus. Só 4% só. Desliga. Pegou. Ai, ai, ai. Quando der 2km, eu tenho que ativar meu paraquedas. Cadê o... Aqui, ó. Tá aqui. Tá vendo? Quando der 2km, eu tenho que ativar meu paraquedas. Acho que eu vou ativar mais um pouquinho. Mais um pouquinho só. Ai, isso. Deixa eu ver no mapa. Ai, tá quase. Ele tá... Ele tá... Tá perdendo a velocidade. Maravilha. Pronto. Já não esquenta mais. Quando é 2... Quando aqui bater 2, eu tenho que tirar. 2.500, né? Se eu não me engano. É. Isso. Ai, está. Está descendo. Tá descendo. Vai, devagarzinho. Conseguimos. Eu não acredito. Mano, 2% de tanque, velho. Deixa o bichão descer agora. 30km por hora. Não, acho que ainda é muito 30km por hora, hein? A gente tem que ver se ele vai pegar. Acho que ele vai... Acho que ele vai abrir mais, rapaziada. Acho que essa parte aqui de cima... Acho que ela vai dar uma expandida. E ela vai começar a dar mais devagarzinho. Quando chegar mais pra baixo. Acho que é... Quando der 500 metros, se não me engano. Ou menos. Acho que é menos de 500 metros. Ela vai abrir. Fica olhando só. Essa parte aqui vai abrir. Essa parte aqui de cima. Vamos acompanhar. 800, 700, 600... Ai, 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 ai. Está descendo muito rápido. Está descendo muito rápido. Abre paraquedas. Abre paraquedas. Abre. É menos de 100 metros. Ufa, abriu. Abriu. Ai, véi. Abriu, rapaziada. Vou até diminuir um pouquinho. Vou deixar só um gásinho assim, pegando na hora da descida. Para ver como é que vai ficar. Só um gásinho de nada. Se precisar, eu aumento. Ai, eu estou com medo de quebrar alguma... A ignição. Estou com medo de quebrar a ignição. Ai, 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 ai. Aumento um pouquinho só. Isso. Mais um pouquinho. Ai, ai, ai. Devagarzinho. Ai, não. Não, não, não. Ai, ai, ai. Apaziada. Ah, não. Ah, não. Não. Nossa senhora. Ufa, véi. Rapaziada. Conseguimos fazer nosso primeiro voo com foguete, mano. Ai, véi. Nossa, como eu estou aliviado. Nossa senhora. Se você não faz ideia como eu estou aliviado. Eu achei que isso aqui ia explodir, véi. No celular explodia tão fácil, mano. Só você encostar no chão. Pum. Explodia. Mas não. A gente conseguiu pousar ele. Acredito que eu consegui já na primeira vez, mano. Vamos dar um end aqui. Tem como dar um end? Não sei se eu vou dar um save. Eu queria dar um end. Vídeo 1. Esse vai ser o nosso save. E bom, rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aqui, beleza? Comente aí. Eu quero saber da sua opinião sobre o Space Flight Simulator, beleza? Ele não está caro lá na Steam. É só você ir lá e comprar. Não está carinho, não, tá? Acho que vinte e poucos reais. Rapaziada, eu vou trazer mais vídeos de Space Flight Simulator para ficar tranquilo, beleza? Não comprei esse jogo à toa. Cara, e é muito satisfatório para quem gosta desse bagulho de foguete, mano. É muito da hora, é verdade. Compensa muito jogar esse jogo. Esse aí, rapaziada. Valeu para quem assistiu até aqui, mano. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau! 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 Obrigado.